Música Vamos agora com Morar Bem, eu já estava com saudade dela, minha amiga Van Jamelo e eu tenho inclusive uma pergunta para você de casa. Tem um veículo financiado, e daí? Posso fazer outro financiamento só que de um imóvel? Será que sim? Será que não? Uma coisa impede a outra, uma coisa atrapalha a outra ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não sei, muitas pessoas têm essa mesma dúvida que eu, Tati Simon, tenho. Essa resposta, quem tem é só ela, a dona Van Jamelo, que já está aqui em casa. Então, vamos para lá, roda a vinheta! Música Hoje, fugindo a regra em plena quinta-feira, Morar Bem com Van Jamelo. O importante é marcar a presença, dona Van Jamelo. Lógico! Quarta, quinta, sexta, aliás, podia vir mais vezes na semana, viu? É só chamar. A casa é da senhora, é toda sua. Vamos falar de financiamento? Vamos. Esse é um assunto que todo mundo pergunta. Olha, tenho dúvida, mesmo porque antes da gente abrir esse bate-papo, sabe o que ocorre muito, eu acho? Que eu vejo por aí entre os amigos? Eu tenho um carro financiado, eu quero dar ele como entrada na minha casa, que eu quero financiar, mas o carro está na pendura, a casa também. Aí não vai rolar. Aí a gente só faz o rolo, né? A gente quer fazer aqueles bem bolados, mas enfim, tipo assim, eu fico pagando o carro, mas eu já tenho a casa, aí eu continuo pagando o carro para o cara que me deu a casa, é mais ou menos assim que eles tentam. É igual aquele meme da Nazaré, né? Aí, no fim das contas, um total de zero coisas. Mas vamos lá, Vanja, partindo da premissa de que eu tenho um carro financiado, ainda estou pagando esse financiamento e tenho o desejo de adquirir um imóvel também por financiamento. Então vamos lá. Quando a gente já tem um imóvel, um carro financiado, a gente tem que ver qual que é a média de comprometimento que esse pagamento desse carro está interferindo lá na sua receita. Certo. Porque a... Qual que é a fatia? Qualquer... 30%. Certo. Se você tiver 30% já comprometido... Já não vai conseguir para o imobiliário. Já não vai conseguir o imobiliário. Então qual que é a recomendação? Muitos aparecem no escritório com esse mesmo problema. E aí o carro está ainda... começaram a pagar recentemente, fica difícil de passar esse carro para frente, fica difícil recuperar o dinheiro que você já pagou. O certo é não fazer, se tiver a intenção, da casa. É melhor então aderir ao financiamento imobiliário e depois, porque é o seguinte, gente... O do carro é mais fácil? O do carro é mais fácil. Tem o consórcio. Tem o consórcio, tem... Não, a casa também, você tem consórcio também. Ah, é verdade. Só que é o seguinte, a casa... O... Como que eu posso... A avaliação... A avaliação sua de renda... É mais complexa. Certo. O banco entende, mesmo você pagando aluguel, que você vai deixar de pagar aluguel para pagar a parcela do financiamento. Mas do carro ele não entende. Ele põe um risco. Você está entendendo? Porque você vai ter duas despesas. Se a sua renda aí... Se você somar tudo que você tem de despesa com o carro, com isso, com aquilo, e a renda não estiver tão comprometida dentro desses 30%, Aí você pode fazer o financiamento do carro. Não vai ser impeditivo. Porque a caixa, ela vai avaliar que você... Normalmente, né, a gente tem que gastar menos do que a gente ganha. É. Essa é a conta. Então, aí o que acontece? Tem fatura de cartão. É um acúmulo de coisa. E hoje, a gente querendo ou não, o banco ele tem acesso a todos os seus comprometimentos. Sim. Ele consegue enxergar lá na sua conta, quando você paga as suas faturas. Certo. Ele vai fazendo um histórico seu. E agora, com aquele Open Finance, que é o da finança lá, que cuida, ele tem mais acesso ainda. Está mais facilitado. Está mais facilitado. Ele consegue te... O banco consegue te avaliar antes que você queira ser avaliado. Sim, entendi. Nossa. Ô, Vânia, deixa eu te perguntar. Então, vamos partir da ideia de que eu estou ainda de bike, ou eu tenho uma moto, eu quero partir para um carro, mas eu também tenho o desejo de ter minha casa própria. Então, qual que é a decisão? Eu ainda estou no zero a zero. A decisão? Qual que é a decisão? Primeiramente, é você consultar um correspondente bancário que seja associado para fazer o financiamento bancário, que isso é direcionado mais aos clientes de caixa econômica. Certo. Ou procurar um corretor que vai te dar toda essa orientação sobre o que você deve fazer. Vai partir também... Do momento da sua vida. Do momento da vida, da necessidade, né? Por exemplo, um jovem não quer pensar na casa agora, ele quer pensar no carro. Agora, quem já tem um filho, já tem que fazer compra de supermercado, tem que atender um idoso, já vai pensar que precisa do carro. Então, vai depender muito dessa fase que você está vivendo. Eu sempre peço, eu sempre aconselho ao sonho da casa, é deixar um pouquinho de lado essa parte de financiamento de carro, de moto, até moto também está sendo já impactante. Verdade. É. Ô, Vanja, mas e o contrário? Se eu já tenho a casa financiada e quero agora ter o sonho do meu carrinho? É mais fácil. E quais são os caminhos? Então, quando você já tem o financiamento da casa, o banco que vai financiar o seu carro, ele não tem a mesma tipo de avaliação como tem do imóvel. Certo. O risco é menor, porque o carro, ele vem a qualquer momento, a partir da terceira parcela, ele te toma. Entendi. A casa tem todo um processo para tomar, porque se considera um bem familiar já. Eu pus minha família lá dentro. O banco, ele fica mais demorado para ele conseguir recuperar esse bem de volta, entendeu? O carro, não. O carro, além de tudo, tem a busca, né? Aí tem todo um processo que a polícia pode ir buscar, oficial de justiça. E te toma mais facilmente. Toma mais facilmente. Porque não pagou a parcela, já está caracterizando que você não está cumprindo o contrato, já teve a quebra. Do imobiliário, ele é mais complexo, porque a pessoa ainda pode tentar uma negociação. O carro também, mas eu estou falando que você é mais complexo pela devolução. Ninguém vai lá te focar na sua própria casa. Não, não tem como, porque se você estiver abrigando a sua família, há uma demanda relacionada a isso também. Então, vamos fazer as contas direitinho. Então, vamos lá. Como que funciona isso? Só para a gente esclarecer agora, para tirar as dúvidas. Se você tiver 30% de renda comprometida, nesses 30% tem um financiamento bancário, não cabe a parcela bancária, não. Um financiamento de carro, moto, não cabe uma parcela habitacional da casa. Ah, mas eu não tenho. Então, legal. Então, agora você pode procurar um imóvel e a gente vai fazer todas essas condições. A sobra que vai ter dos 30%, para o carro é mais fácil. E aí, é possível a sobra para um segundo imóvel financiado? Ai, vai ter outras coisas para a gente discutir. Por causa da entrada, Tati. Lembra dos 20%? O banco não financia 100%. Vai depender dessa questão também da sua renda. Por isso que eu falo, gente, é tão bom quando casa e soma renda. Porque aí você tem duas rendas para ser avaliada. E só soma renda em financiamento se o casal for casado. Não. 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 É união estável, declaração de união estável. Aquela que a gente faz no cartório pública, né? Também pode. Ah, você acredita que teve uma vez que eu consegui fazer um financiamento? A habitacional familiar. Todos que estavam na casa puderam participar. Mas é, podem. Que legal. É muito facilitado. É, a gente tem muito essa questão só de ser o casal, o solteiro, a não ser que não. Se eu estou na minha casa e eu tenho, eu, mãe, o meu marido, e aí tem um filho que trabalha, que tem renda, podemos somar essas rendas. A gente se torna dono do imóvel. Todos. Olha que bacana. Ah, foja, vamos vir qualquer dia falar mais disso. Não, eu vou vir falar sobre isso, que é muito... A gente fica ali só no padrãozinho. Exatamente. E outra coisa, quando se procura o imóvel, é legal vocês explorarem todas as possibilidades. Tem muitas. É papo pra mãe de método, né? É, por isso que eu amo essa profissão que eu tenho. E eu amo essa que eu tenho pra gente ficar batendo papo. Ah, melhor, né? Porque nós amamos. Foja, obrigada. Nada. Antes da gente encerrar o Acaso da Sua de hoje, inclusive, o que você faria com que, então, se pingassem no teu pix, fazer um pouco só, bem à vontade. Ah, eu ia gastar tudo com torrar. Torra! Eu ia jantar, ia levar minhas filhas pra passear, eu não ia ficar com o seu... É grana extra aqui em torno. É, tô de boa. Aqui em dia você não tava nem contando, é presente. Não, é presente. Entendi, justo. E eu ia abraçar como presente. Justo. Resposta válida também, viu? Aqui, eu vou pedir pro meu Cinegra, o Ricardo, acertar a câmera 2 no nosso play-out, porque eu falei que eu ia anunciar ainda hoje o pré-sorteado, o último pré-sorteado na realidade, né? Porque amanhã já é o sorteio. Então, hoje é o último pré-sorteado aqui do Acaso da Casa da Sua e na tela. Rufem os tambores! Por favor, vamos mostrar quem é o conto da pré-sorteada dessa semana. Talita Dias de Oliveira, moradora do Jardim das Violetas. Talita falou comigo ontem aqui no programa, hein? Talita mandou mensagem aqui no WhatsApp ontem, hein? Beijo, Talita. Parabéns, sorte aumentada. Tô aqui, ó, de Dudinho Cruzado. Minha torcida é pra você. Não, não é pra você. Pra todo mundo. Vou torcer pra todo mundo. Não vou deixar sardinha de ninguém, não. Beijo pra você e amanhã rola o sorteio. Continua concorrendo, porque ainda dá tempo, viu? Legal. Vamos dar tchau juntos? Vamos, adoro essa parte. Semana que vem é quarta, hein? Ah, é? É quarta. Não, eu vou chegar aqui na quinta. Não vai, não. Eu te puxo pros cabelos, mulher. Vamos dar tchau juntos nos três? Vamos, nos três. Vamos, vai. Um, dois, três. Beijo. Beijo. Uma boa corte. Tchau. 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 E aí